Falando de moda na Colt, em Ribeirão Preto, trazendo toda a brasilidade, todas as cores que a marca traz, num grande momento, que é o momento da virada de coleção, janeiro é essa hora, com descontos de 50%, é metade do preço. Eu tô aqui com a Luciana, que traz aí algumas dicas pra gente do que vale a pena investir. Porque tem muita roupa da Colt, é uma roupa que a gente sabe que ela tem também uma pegada, embora seja muito atual, ela tem aquela pegada atemporal. Super atemporal, é um produto com uma pesquisa de moda feita com muito esmero, um produto bacana, a qualidade ínfa que a Colt traz, com tanta sofisticação. Então vale a pena investir nessa promoção de toda a coleção, primavera, verão 23, gente, tudo com 50% de desconto. Então vamos lá, quais são os itens pra você aí dar uma dica pra gente do que vale a pena investir, que vem vindo na próxima coleção e que estão presentes na loja? A gente vai usar muito metalizado na próxima coleção, então os metalizados vêm com muita força. Os tons de laranja, amarelo, o pink é muito forte, verde vem com muita força, além do jeans e das peças neutras, que são branco, preto, vermelho, os terrosos, que ainda tem muita, muita força. Valendo a pena aproveitar essa promoção, gente. Espero vocês por aqui na rua João Penteado, número 740. Segue a gente nas nossas redes sociais, arroba Colt Ribeirão no Insta. Vem pra cá! Vem pra cá!